O carteiro chega com a correspondência que precisa de assinatura de recebido. Espera, espera e espera. Bom, a gente já observa que o carteiro está ali tem mais ou menos 3 minutos, pelo visto já está desistindo. Aí, ó, sem porteiro? Sem porteiro. Dificulta bastante a entrega. O que isso mais compromete o seu trabalho? Questão do tempo, né? Porque é um tempo que eu podia estar entregando outros prédios, eu perco aqui esperando. Muitos prédios de Goiânia adotaram aquele sistema sem porteiro, que o morador consegue entrar. Mas quando ele não está em casa, as entregas ficam prejudicadas. Os carteiros têm em média 3 minutos de tolerância para esperar alguém aparecer. Senão, toda a rota fica comprometida. Nesse outro prédio, o João Neto já estava indo embora. Mas aí, a zeladora apareceu. Geralmente, é que recebo. Tem uma normativa do Ministério das Comunicações que diz que condomínios, galerias, shoppings precisam ter alguém para receber as correspondências registradas e encomendas. Mas isso tem sido cada vez mais ignorado. Não é obrigação legal. A lei não diz isso. Mas deveria criar um mecanismo que desse oportunidade ou condições de recebimento. Então, não tendo esse mecanismo paralelo, acaba ficando prejudicada as entregas. Seria como uma casa onde o morador não está presente. Para evitar o desgaste dos carteiros e o prejuízo para os moradores, os correios oferecem a caixa postal. A locação por semestre custa, em média, R$ 70,00. A pessoa pode procurar fazer a sua assinatura, ou semestral, ou bimestral, e, através da caixa postal, seja encaminhado para essa unidade e ele retira lá diretamente da unidade. Caso contrário, depois de três tentativas, é preciso buscar a encomenda ou correspondência registrada na agência dos correios, mais perto do endereço de entrega. Para facilitar o trabalho do carteiro, os correios já colocaram em fase de teste uma caixa inteligente, mais ou menos como essa aqui, só que com uma abertura maior, voltada para a rua, assim o carteiro chega e coloca a encomenda de diversos tamanhos. Nesse momento, é gerada uma senha, que só o dono do objeto consegue acessar e abrir a caixa para poder retirar essa encomenda. Mas isso ainda é um projeto piloto, que não tem data para começar a funcionar em Goiânia. Até lá! Tem que ter um representante no local, ou zelador, ou síndico, ou alguém representante ali no prédio para fazer esse recebimento. E veja a diferença quando tem alguém para receber. João Neto não gastou nem um minuto para fazer a entrega e fotografar a assinatura de quem recebeu. A gente só tem que chegar, entregar e sair. Então é bem mais rápido, faciliza bastante o serviço da gente.